Amanda! 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 Amanda Ketlin, sorria, você está sendo abençoada. Amanda Ketlin. Boa noite, irmãos. Eu ouvi amém? Amém! Eu ouvi aleluia? Aleluia! 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 Que bonito, né, meus irmãos? E ainda fala. Nem precisava, porque eu olho, irmão Cristiano, eu olho para a sua irmã com todo respeito, eu fico pensando, olha o que Deus fez com uma costela. Não é uma bênção? Não é para louvar um ser desse, meu irmão? Amém! Isso que ela falou aqui foi de improviso, não escreveu nada, não. Ela manda mesmo, ela é demais, né? E ainda canta? Vamos ouvir a Amanda cantando? Amanda Ketlin. Quando encontro pedras no caminho Quando o sol parece não brilhar Quando o coração está sozinho Eu sei que não posso duvidar Não posso duvidar Quando a dor invade minha alma As mãozinhas, meu irmão, a mãozinha Tua voz me diz o que fazer O irmão lá está sem mãozinha, a mãozinha aqui A tua mensagem me traz calma Os homens na palma, as mulheres na mãozinha Meu caminho é feito dessa fé Creio em Deus e sou fiel Eu te sigo, minha luz Tua força me conduz Além Creio em Deus e sou fiel Eu te sigo, minha luz A tua força me conduz Estou do lado de Jesus A viragem, a viragem, a viragem Acreditarei, serei fiel E vou vencer Qualquer adversidade Você é a verdade A minha devoção é luz Eternamente ao lado de Jesus Oh, meu irmão, que coisa bonita Aqui na mãozinha Olha, que coisa abençoada É o poder do Espírito Santo Dentro dessa congregação Aqui neste mesmo maravilhoso Creio em Deus e sou fiel Eu te sigo, minha luz A tua força me conduz Onde é que você está? Estou do lado de Jesus Aleluia A verdade Serei fiel E vou vencer Qualquer adversidade Você é a verdade A minha devoção Aleluia Eternamente ao lado de Jesus Aleluia 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 Abertura